Caramba, lixeira da Puppet Nossa, que coisa É vídeo todo dia, todo dia, vídeo às 10, é live na StreamCraft, todo dia às 19 Deixa o seu like e me segue no Instagram Salve, likes de boas! Imagina o seguinte, agora, para pra pensar na sua cabecinha O que que você pensaria se você soubesse que existe um parque temático tipo a Disney Só que de Five Nights at Freddy's Você também ficou surpreso, não é verdade? Então, o canal Bubble Gun Monsters, um canal gringo, postou um vídeo incrível Em que mostra como seria um parque de diversões temático de Five Nights at Freddy's O link eu vou deixar aqui na descrição e nós vamos assistir juntos agora Deixa já o seu like e se inscreva no canal Não se esquece de ativar as notificações e também ativar o sininho, né? O plim, plim, pra você receber os nossos vídeos Que tem uma galera que eu sei que não tá recebendo Você não anda recebendo vídeos do canal, não é verdade? Então, ativa o sino Ativou? Tempo aí pra você ativar? Ativou? Então, vamos ver o vídeo agora Uma Disney de FNAF É isso que vocês vão ver agora Três... Opa, o fone? Meu Deus, não conta sem fone, Zouzoni Três, dois, um E... Bora! FNAF World Parque Temático Oh, meu Deus, eles... Oh! Eu disse um pouco Eu disse um pouco Eu disse um pouco Eu disse um pouco Oh, meu Deus Oh, meu Deus Olha essa cabeça de Freddy girando Fish and Chips Olha, matando do Foxy de vender coisas... Caramba, lixeira da Puppet Lixeira da Puppet Exotic Budders Imagina ficar vendendo Exotic Budders Pra comer lá, cara O barco do pirata Foxy Claro, tinha que ter Tinha que ter alguma coisa de pirata Por causa do Foxy Obviamente que não ia deixar isso passar Muito incrível O que mais? Ah, os cupcakes Os cupcakes, cara Isso aí é o que? É uma roda gigante? Mais um barco Caraca Mano Primeiro que fizer isso aí Vai estar milionário Primeiro que fizer um parque assim Vai estar milionário Vamos ser tudo Que mais Ah, não, tá Desculpa Eu não tinha visto O que estava acontecendo aqui Tem uma sorveteria do Help Aqui é o Help Aqui, tá vendo? Sorveteria do Help Era isso que estava focando Nossa, que legal Igual na Disney Na Disney tem os personagens da Disney Assim, tocando também Conforme você passei pelo parque Adeus meus coraçõezinhos Balão boy com seus balões Obviamente Essa aí está uma previsível Isso aí, cara Isso aí, cara Eu imagino assim Eles num parque de diversão de FNAF Te colocando pra ir visitar Os escritórios de FNAF A Sister Location Que é o caso aqui também Eu queria só ver Isso aí Ah, os Rockstar Animatronics Claro Claro, os Rockstar Animatronics Por favor, se inscreva Se inscrevam lá no canal da Bubble Gun Monsters Se inscrevam lá Aqui na descrição Então tem um passeio na água Em relação a Five Nights at Freddy's E se não me engano Eles tem também mais um vídeo De parque de FNAF Eu lembro que tinha dois Eu tinha visto Aqui, ó Não, esse aqui é de Minecraft Aqui, esse aqui é o primeiro Acho que a gente acabou vendo o segundo Nem chegou a ver o primeiro ainda Vamos ver Aqui FNAF Pro Parque temático Ah, não, tá É o mesmo diante Só que por menos coisa Entendi Isso aí é uma produção Feita pelo canal Bubble Gun Monsters Infelizmente esse parque não existe Mas é como seria Um parque da Disney Assim, entre aspas De Five Nights at Freddy's Achei incrível Primeiro que tiver muito dinheiro Quiser fazer algo Que vai dar Retorno com certeza Faça esse parque E você que tá assistindo Me siga no Instagram ArrobaRenaSauzones O link está na descrição É nóis Música 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 Música